Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem com vídeos de resenha, gente. Vamos falar um pouquinho sobre uma máscara de hidratação, de reconstrução, mais creme de penteado. Então ela é dois em um, olha só que legal, né gente? Assim já é legal. Então o que a gente vai falar? Sobre que máscara? Dessa daqui, da Todecachos e de vinagre de maçã, gente. Essa é um potão de 500 gramas, 100% vegano, de vinagre de maçã, máscara de hidratação, mais creme para pentear, reconstrução, tá? Uma máscara de reconstrução no cronograma capilar, tá bom, meninas? Ela é para curvaturas 2, 3 a 4, o APC, né? Que é o cabelo, os ondulados, cacheados, crespos, crespíssimas ou em transição, tá? Então ela tem um vinagre de maçã que proporciona brilho nos cabelos, fecha as cutículas, né? E auxilia na reconstrução da fibra capilar. Aí tem o Panthenol, né? Que hidrata muito o cabelo, dá aquela hidratação, aquela leveza maravilhosa no cabelo. E tem esse Blackberry que proporciona carga extra de brilho, maciez nos fios, rica em vitamina C, antioxidante e colágeno. Colágeno é vida, né, gente? Sempre tem que ter colágeno, sempre o produtinho de colágeno é tudo para estar passando no cabelo, né, amores? Então, ela é liberada, tá? E o cheirinho é muito bom. Propciona cheirinho por 24 horas no cabelo. E maçã, né, gente? Para quem gosta de vinagre de maçã, aquele cheirinho, vai gostar bastante, tá? Quem já usou a linha completa, sabe a linha do vinagre de maçã, já deve estar sabendo como que o cheirinho é gostoso. Por isso que eu não usar, pode, né, apostar no produtinho que vocês vão gostar bastante do cheirinho que ele tem, tá? Eu já usei essa máscara muito tempo atrás, só que daí eu, chegou nos meus recebidos e fazia dias que eu não estava usando. Bom, faz tempinho que eu usei um pote desse, eu gostei bastante. E aqui nos meus recebidos, chegou ela e eu resolvi fazer uma resenha dela, que eu vi que eu não tinha feita a resenha dela. Então, hoje a gente vai usar ela no meu cabelo como um day after. Agora eu acordei faz pouca hora, só dei uma limpadinha na pele, arrumadinha e o cabelo tá aqui, gente. Como que eu dormi, ó. Então, a gente vai fazer um day after nele e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então, vocês vão me acompanhar agora, eu vou tirar aqui o lacinho, esse daqui, gente, é aquele coque abacaxi, né, famoso, que a gente fala, que pensa, que vai ficar bonito. É expectativa, né, e essa aqui é a realidade, né, menina? Então, vou mostrar pra vocês agora, a gente vai passar aí no cabelo agora, pra gente ver como que vai ficar esse resultado, tá? Então, ó. Olha, gente, eu passei ele aqui no cabelo. Aí, gente, eu vou passar com o creminho de pentear, esse gel creme aqui de transição, tá? Da Tô de Cacho. É pra cabelos ondulados, cacheados, crespo, espíssimos ou em transição, tá? Ele também é liberado, gente, tá? E eu vou passar, eu gosto de usar sempre ele nas pontinhas pra dar aquele efeito mais definição nos cachinhos, mais molhadinho. Eu gosto bastante, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse gel creme, ele é assim, ó. Então, eu gosto de passar ele mais aqui nas pontes, tá? O cheirinho é muito bom, é um cheiro bem perfumado. E eu também, logo, logo, eu trago uma resenha pra vocês só dele, sem mais... Só usando ele, sem creme, gente. Porque aqui eu passei um creme e agora eu tô passando ele. Mas eu logo trago pra vocês ele como que fica no cabelo sem creme nenhum, tá bom? Eu gosto bastante do resultado que ele proporciona, sabe? Porque as pontinhas ficam sem definição. E quando eu passo ele, ele dá uma enroladinha, né? Agora, gente, que eu passei o gelzinho... Também vou passar um pouquinho aqui na parte de cima. Ó, agora eu já vim contar pra vocês o resultado dele, como que ficou, tá? Um leado. Olha como que tá, tá? Ficou bem assim, soltinho. Vou esperar dar mais uma secadinha, a gente já volta a conversar pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, temos com os cachinhos já secos, gente. Ele fica esse efeito durinho, né? De gel. Bom, aí vocês vão soltando ele, assim vocês vão mexendo ele e vão soltando, tá bom? Ó, ficou assim o meu day after, tá? Primeiro day after que eu fiz, porque eu lavei o cabelo ontem. Hoje é o primeiro day after que eu fiz aqui, começando. E eu adorei o resultado. Ó, super definição nos cachos. Olha que bonito que fica. Brilhoso e volumoso, tá? Eu gosto bastante, creme que dá bastante o volume no cabelo. Ó, ficou muito bonito. Tira bem o frizz do cabelo, gente. Isso que eu mais gosto. Definição, volume e ótimo balanço. Agora pra vocês verem. Super, super. Vou mostrar atrás pra vocês também, tá vendo? Gostei, gente. Gostei, gente. Olha, vou mostrar mais de pertinho. Então, meninas, hoje a gente falou da resenha da máscara de 500 gramas, que é 2 em 1. Ela é uma máscara de hidratação, reconstrução, mais creme de pentear. E usemos hoje ela como creme de pentear. Junto com o creme de pentear a máscara, a gente usou esse gel creme aqui, da Todecaxos, pra dar aquela definição bem efeito, bem molhadinho. Depois, que eu usei no cabelo, tá? O gel creme, que nem eu falei pra vocês, ele é bem liberado, tá bom? E o bom, gente, é que esse daqui, ele conta óleo de jojoba, óleo de girassol e cafeína. Mas eu usei ele só nas pontas, porque eu gosto bastante de usar ele nas pontas. E aqui eu aplico um pouco em cima do cabelo também, tá bom? Eu gosto de usar ele como day after também. E logo, logo eu venho com a resenha completa dele, gente, passando só ele no cabelo pra vocês verem o resultado, que fica muito bom no cabelo, tá bom? Então é isso, meninas. E aí, me contam aí, o que vocês acharam do cabelo de vocês? Essa máscara, vocês já usaram? Gostaram do resultado que proporcionou no cabelo de vocês? Como vocês gostaram mais de usar? Como máscara de hidratação e reconstrução ou como creme de pentear? Eu usei as duas formas e gostei dos dois jeitos, gente. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!